E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon, do Aquarismo Sereno. Hoje eu optei por começar o vídeo já mostrando o tema do vídeo, tá? O vídeo vai ser bem curtinho, então botão longe do celular, longe do controle remoto aí. São poucos minutos aí, eu acho que vale a pena ficar até o final, beleza? É pra alertar vocês, porque assim como vocês, eu sou gente também. Sou um ser humano, como qualquer outro falho e com limitações e com vontade de... O nosso hobby é caro, então vontade de otimizar as coisas, de talvez diminuir os custos e de pegar de vez em quando alguns atalhos. E quase sempre eu quebro a cara quando eu tenho esse tipo de atitude. Já tenho aí quase 40 anos, então já consigo tesourar, já consigo limitar quando eu tenho esses ímpetos aí. Que são os mais sujeitos a falhas possíveis. Mas às vezes ainda caio nessa e essa eu queria mostrar pra vocês. E como sempre eu só mostro pra vocês quando eu tenho certeza absoluta, já foi muito testado que deu certo ou que deu errado. E nessa foi que deu errado. Esse produtinho da tela aí, fertilizante de raiz de plantas de aquário, blá 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 blá, com nutrientes e não sei o que. Foi comprado ano passado. Pra utilizar no aquário grande, não utilizei, obviamente. Substrato fértil, bom pra caramba, mebreda e tal. E aí eu guardei pra utilizar no próximo aquário que fosse montar, que veio logo em seguir. Foi em março, abril do ano passado ainda. E coloquei, porque naquele aquário ali, como você sabe, que era o aquário de gupe, agora tá virando aquário de camarões, né? A neocaridina e tem uns fantasmas também. Como você sabe, o substrato não é fértil. Quem acompanha a saga daquele aquarinho lá, 60 litros. E as plantas não desenvolveram e tal, eu pensei, opa, pode ser o momento de utilizar esse produto. Tô cansado de usar fertilizante líquido e tal. É caro, é trabalhoso, todo dia tem que dosar. O ideal seria todo dia, né? Eu fazia todo dia. Mas também tem a dosagem semanal, que às vezes dá mais água. Enfim, é trabalhoso e custoso. Então por que não utilizar essa solução mágica perfeita? É só colocar no substrato e ser feliz. Faz tudo sozinho pra nós e é baratinho. Aí comprei duas unidades disso aí. Fechou os R$39,00, pouco mais. Ganhei cupom pra quem compra na Shopee. E a promessa é muito boa. Especificação, ó. Modelo, tal, tal, tal. Fertilizante de planta de aquário. Uma caixa, três pacotes e tal. Vem bastante coisa. Aí, ó. Foi feito, pode durar três semanas, até três semanas. Tablet derrete em água dentro de quatro a cinco horas. Livre de toxinas, poluições, substâncias suspensas. Livre, papapá, maravilhoso. O tablet libera lentamente nutriente pra água. E tal. Uma, eu contei um comprimido por 20 litros d'água. Então seria só três comprimidos. Foi o que eu fiz. Um na ponta esquerda, um no meio. E na ponta direita o aquário que tem 60 e pouquinhos litros. Fechou. Aí, coloquei lá. O que aconteceu? Vou mostrar pra vocês agora. Isso foi o que aconteceu. Tá? E vou dizer que não é o pior estado. Eu já podei uma ou outra vez aí. Mas foi isso que aconteceu. Como vocês podem ver, essa é uma amazonense. Vocês conhecem a amazonense do aquário amazônico. Tá linda, perfeita, maravilhosa. Dando brotos. Esse é um dos brotos, inclusive. Aconteceu isso. O aquário ficou intoxicado de ferro e manganês, provavelmente. O produto não é um fertilizante, entenderam? É apenas um mineral. Ferro e manganês. E ele não tem a condição, não tem capacidade de espalhar na água lentamente, blá blá. Ele fica aí uma eternidade. A não ser que você já tenha um aquário absurdamente plantado. Super, mega, master plantado. E não tenha substrato fértil. Aí pode ser que dê certo. Mas como é que você vai ter um aquário super, incrivelmente plantado e não ter o substrato fértil? Vai colocar todas as plantas do zero? Vai comprar as plantas? Encher? Não funciona assim. Não funciona assim. Esse tipo de produto, na minha opinião, só traz problemas. Porque a gente não tem como saber em qual a quantia, em qual a medida que ele vai espalhar. Ainda bem que eu não tinha ainda camarões. Porque nesse momento aí, com as plantas dessa forma aí, eu imagino que o ferro esteja lá nas alturas. O manganês lá nas alturas e invertebrados são sensíveis a metais. A intoxicação por metais, com certeza, iam morrer todos. Minha sorte foi que eu botei 100 invertebrados no aquário. E tá aí o estrago. É alga marrom. É alga preta. É alga sufocando as folhas das plantas. É alga nas pedras. Eu sifonei o substrato para tentar tirar várias e várias e várias vezes. Saiu muito do excesso. Mas tive que colocar uma resina que faz a absorção de metais pesados. Que é o CupriSorb. Tudo bem, CupriSorb ele foca em cobre. Mas não é só cobre. Ele também pega uma gama muito ampla de metais. Mas claro que o foco, a especialização dele, acaba sendo cobre. Por isso que é CupriSorb. Eles pegaram um absorvente que vai capturar melhor cobre d'água. Mas ele captura também outros metais e foi o que eu consegui fazer. Então, através de sifonação do substrato, através de troca parcial d'água. Alguns meses fazendo isso e mais utilizando CupriSorb. Aí a gente começa a tirar a intoxicação. De metal do aquário. Só dando essa dica para vocês. Vamos evitar de buscar soluções mágicas, tá pessoal? Podem ver que não estou aqui arrotando sabedoria. Façam o que o mestre que sabe tudo manda fazer. Não é isso não, pessoal. Sou aquarista como vocês. Eu tenho obsessão por buscar conhecimento. De vez em quando eu erro. E eu busco conhecimento para saber onde eu errei. E é para isso que eu criei o canal. Para mostrar para vocês onde eu acertei e onde eu errei. E quem sabe ajudar o hobby a crescer de uma forma mais saudável. Ajudar pessoas que possam estar passando. Ou quase, sabe, na ponta do precipício de tomar a decisão que vai passar pelo mesmo problema que eu passei. E a ideia é essa, né? Compartilhar conhecimento. Compartilhar, então, alegria. Compartilhar prazer com o hobby. Essa é a ideia. Não é ficar arrotando que eu sou o cara e que eu sei mais que os outros e tal. Não é isso. É ajudar mesmo. Porque se... Digamos que tivesse um monte de camarão aí. Pode ser o caso de vocês. Ou algum invertebrado bacana aí. Uma amplária bonita. Um rancho horn bonito. E sei lá. E aí vocês colocam aquele produto e vocês matam os bichos de vocês. Né? Então, se eu posso evitar isso com um, dois, três, cinco aquaristas, dez aquaristas. Por que não? Por que não? Não é ficar só um moção de aquário bonito, perfeito, maravilhoso. E dizer, ó como eu sou o cara. Né? Me idolatrem. Não, não é por aí não. Tem que mostrar quando erra também. E essa foi uma mancada. Um erro, assim, astronômico. Um erro digno de ser relatado no começo do ano aí. Pra já começar o ano com o pé direito. Pra alguns começarem com o pé direito, outros tem que começar com o pé esquerdo. Tudo bem que esse vídeo é do ano passado, mas eu resolvi colocar agora. Porque agora que as plantas realmente estão bonitas no aquário menor. Então, nos próximos vídeos, vocês vão começar a ver o aquário menor, com um monte de camarãozinho e tal. E as plantas começando a melhorar e tal, tal. Vocês vão pensar, ó. Ele é o cara. Esse cara manja muito e só faz tudo perfeito. E eu não queria que vocês tivessem essa noção, entendeu? Eu queria que vocês tivessem a noção da realidade que acontece por trás das câmeras, digamos assim. Pra vocês saberem que essa é a vida real do aquarista, né? Amador. Não é aquele profissional, não é aquele dos estúdios lá, amando. Não é aqueles de fotografia, de aquascape, que só montam o aquário. Deixa tudo bonitinho, tira foto e desmonta no dia seguinte. Não. Não é assim a vida real, tá, pessoal? E, claro, alertar pontualmente desse problema aí, desses fertilizantes mágicos, fertilizantes em tablets. Eu mostrei aquele da foto porque foi exatamente o que eu comprei e me dei mal, mas pode ser outros também. Então, evitem. Tentem ter o substrato fértil. Alguns substratos fértil podem entrar em contato com a coluna d'água. Então, vocês podem colocar mesmo depois do aquário montado. Tem vídeos no YouTube aí ensinando a fazer isso. Eventualmente, eu vou acabar fazendo também. Aí eu faço um e deixo aqui pra vocês. Ou vocês podem utilizar o líquido também. E dozem diariamente. Fracionem a dose, que seria semanal, diária, quando estiverem em casa. E dozem. Esse é o recado pra vocês. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Um grande abraço, um grande abraço.